Muito orgulho ao participar em Brasília da certificação do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. No evento, entreguei ao presidente Bolsonaro um exemplar do nosso livro. Falamos sobre a nossa lei aprovada no Rio Grande do Sul, que abrange só este ano mais de 40 prefeituras gaúchas. E comprometi a aumentar o número das escolas cívico-militares, buscar viabilizar uma educação de valores, de princípios, ajudar na formação da nossa gurizada com civismo, respeito e amor à nossa nação.